Sejam multiplicadas sobre a nossa vida nesse momento, nesse dia tão especial em que Deus nos dá a bênção e o privilégio de adorá-lo neste lugar. Minha gratidão a Deus, porque Deus tem sido bom o tempo todo, em toda e qualquer situação. Tem pavimentado um caminho para trilharmos e aqui estamos nós, assistidos pela graça de Deus, ajudados pelo seu Santo Espírito que habita em nós, que é o penhor, o selo da nossa herança. Nós chegamos ontem aqui no Distrito Federal, fomos acolhidos pela família pastoral do reverendo José Camargo, a irmã Celia e suas filhas, que têm cuidado de nós muito bem. E hoje de manhã já tivemos um tempo precioso aqui na igreja, de adoração, de culto, de invocação, mas também de instrução. Quando Deus nos falou, Deus nos visitou com a sua palavra, nos desafiando. E a minha oração é que Deus seja propício a nós nessa noite, mais uma vez, nos falando, nos alentando, nos alimentando com a sua preciosa palavra. Então eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versículos de número 25 a 35. Mas antes, também registrar a minha alegria em ver o mais jovem casal da nossa igreja, que se casou no dia 15. Infelizmente, Davi e Andes não tinham condição de estar com vocês, mas eu já fiquei sabendo que foi um dia ímpar, memorável, e essa agora jovem senhora está com um sorriso aberto, largo, feliz. E Davi, da mesma forma, não é? É uma alegria, portanto, revê-los e ter esse tempo ainda antes de vocês viajarem para a cidade de São Paulo. Vocês são alvos da nossa oração nessa jornada de preparação acadêmica para servir ao Senhor no Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 35, essa passagem preciosa diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que fazia o quê, irmãos? que esperava a consolação de Israel, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, que coisa impressionante, irmãos, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Bendito Deus, nós já te imploramos o teu favor, mas nós estamos tão côncios das nossas limitações, que são muitas, que nós mais uma vez queremos te suplicar para que o teu Espírito, o Espírito que estava sob Simeão, o Espírito de Pentecostes, o Espírito que habita em nós, que está aqui no meio da igreja, sondando cada coração, inclinando a nossa alma para que ouçamos atentamente a tua voz, para que o Senhor nos assista neste momento no labor da pregação. Tua igreja está aqui, Senhor. Houve o que tu amas. Houve o que tu remiste por meio do Senhor Jesus. O Jesus que foi abraçado por Simeão, mas que agora é Ele que nos abraça, Ele que nos envolve. ser propício a nós nesta noite, alcance os teus, edifique a tua igreja, console o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O encontro de Simeão com o Salvador é o tema da nossa mensagem. Meus irmãos, é sabido que o nascimento de Jesus é considerado não só pela cristandade, mas pela humanidade, pelos historiadores, que Ele, o seu nascimento, é um divisor de águas na história da humanidade. Os evangelistas, os evangelhos sinóticos, todos eles narram acerca desse nascimento, da vinda do Senhor Jesus. Mateus um pouco mais, Marcos um pouco menos, mais sucinto, mas Lucas de modo mais abundante, até por conta da sua característica, porque além de médico, Lucas é um historiador, e ele é bastante detalhista com os detalhes dos eventos, das pessoas envolvidas neste enredo da manifestação, da redenção de Deus. Lucas, portanto, ele versa sobre esse assunto, porque ele tem um propósito muito específico, trazer informações preciosas para um homem importante do Império Romano. Mas João também, é, traz informações preciosas sobre esta informação, que é o divisor de águas da história da humanidade. João, ele começa falando da divindade de Cristo, como vocês bem sabem, dizendo que desde o princípio, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E João, ele não traz detalhes sobre o nascimento, ele é mais robusto numa informação do mistério da encarnação, e no versículo de número 14 do capítulo 1, ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Deus Pai. O que João vai dizer no seu Evangelho, é que a encarnação do Senhor Jesus, do Filho Eterno de Deus, inundou o mundo de graça e de verdade. Isso não quer dizer que no período da antiga dispensação não havia a graça de Deus, a graça de Deus sempre pairou sobre os homens, mas com a manifestação do Senhor Jesus, João usa essa linguagem para dizer, para falar dessa inundação da graça e da verdade, para trazer luz, esclarecimento, revelação, aí já desse modo, essa linguagem no Evangelho de Lucas. O apóstolo Paulo, quando alcançado também pelo Evangelho, quando transformado pelo Senhor Jesus e que se torna aquele instrumento extraordinário da graça de Deus para trazer instrução para a igreja, ele vai tratar desse assunto também e de modo bastante particular. Na Carta aos Gálatas, ele diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. E com isso, Paulo vai trazer uma informação dizendo que essa manifestação do Filho de Deus fez com que fôssemos tornados feitos filhos de Deus por meio de Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Essas verdades, portanto, elas vão demonstrar que o nascimento de Jesus Cristo, do Filho Eterno de Deus, é o encontro do Eterno com o Efêmero. É o encontro de Deus, do Emmanuel com os homens. É o encontro do Santíssimo, aquele que é contemplado por Isaías na pessoa do seu Filho, o encontro daquele que é santo, santo, santo e toda a terra está cheia da sua glória. Agora, o encontro do santo com os pecadores. Que Deus extraordinário que Deus glorioso, o seu nascimento, meus irmãos, o nascimento do Senhor Jesus foi aguardado por muitas pessoas. Muitas pessoas aguardaram aquele momento. Muitas pessoas partiram sem contemplar esta manifestação gloriosa de Deus, dessa redenção que se encarnou na história dos homens. Mas é verdade também, conforme os evangelhos, que esta manifestação de Deus por meio do nascimento de Jesus também fez com que muitos homens ficassem perturbados, invejosos e demonstrassem, portanto, este coração arredio, hostil quanto ao evangelho do Senhor Jesus. O nascimento do Senhor Jesus, conforme este evangelho de Lucas, que nós já lemos aqui nesta noite, também fez com que uma belíssima canção de um coral celestial pudesse ecoar nos campos de Belém. Veja aí no versículo de número 14, que nós já lemos aí no capítulo 2, quando então, diz o texto, versículo 13, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer, bem, bendito seja o Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. E esta manifestação do nascimento do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, que alcança também os pastores que estavam naquela região e a mensagem do anjo de Deus que anuncia aos pastores o nascimento do Senhor Jesus, que versa dizendo que nasceu Cristo, o Salvador, o Senhor, Senhor de toda a história, Senhor da nossa vida, Senhor dos nossos dias, da nossa existência e agora aqueles pastores, homens simples do campo, são feitos mensageiros das boas novas e eles saem e eles contam, anunciam a gloriosa, bendita mensagem do Natal, Jesus nasceu. Mas o texto que nós lemos é um texto que já o menino já está, o menino Jesus, o Senhor Jesus já está mais durinho. Já ouviram essa expressão? Quando o bebê nasce, alguns de nós, especialmente os homens, não são muito afeitos a pegar o menino, ficam receosos. Mas aqui o Senhor Jesus, conforme a narrativa de Lucas, Lucas trazendo informações da lei, especialmente trazendo textos e informações do livro de Levítico, o Senhor Jesus já tinha mais de 30 dias de nascido. Porque o texto que antecede esta passagem, esse evento do encontro de Simeão com o Senhor Jesus, narra sobre isso. E eu gostaria de chamar a sua atenção para nós entendermos a relação da lei e da promessa de Deus. Como que essas coisas se interagem, como que elas estão conectadas e como que são importantes para que entendamos essas verdades, como elas se amarram, como elas se conectam. Veja o versículo de número 21, que diz assim, completado oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Veja que Lucas, ele é criterioso e ele começa a usar elementos da lei porque é importante dentro dessa narrativa mostrar que o cumprimento dessas verdades que o Senhor Jesus seria submetido dentro desses ritos mostram também que isso tem a ver com o cumprimento da lei porque só cumprindo a lei só atendendo todos os quesitos da lei da lei cerimonial o Senhor Jesus poderia ser definitivamente o nosso representante o nosso redentor você deve lembrar se que no no sermão do monte o Senhor Jesus falando sobre isso ele fala assim eu não vim revogar a lei nem os profetas eu vim cumprir a lei e Lucas sabe que isso é importante que isso é precioso dentro dessa narrativa para alcançar o seu público ou o seu alvo e Lucas então avança e novamente agora Lucas vai falar ainda de outros elementos da lei antes falando da circuncisão para mostrar que ele se submete a todos os quesitos da lei mostrando para a aliança mostrando que ele é o nosso representante legal e aqui então Lucas traz uma informação no versículo 22 dizendo passados os dias da purificação isso está lá em Lucas no capítulo de número 12 falando portanto de que quando a mulher tinha um menino um primogênito ela tinha que aguardar esse tempo da purificação para depois comparecer ao templo 33 dias então Cristo já tinha mais de 30 dias e então depois desses 33 dias cumprindo-se a lei levaram-no a Jerusalém e veja só o versículo para o apresentarem ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei um par de rolas ou dois pombinhos então Lucas vai dizer olha para o Filho de Deus comparecer ao templo levado por seus pais ele teve que aguardar todos os momentos seguir todos os passos cumprir todos os ritos mas meus irmãos aí nós chegamos nesta narrativa uma das mais preciosas do encontro de Simeão com o Salvador para entendermos o quão importante foi esse momento para Simeão e para a história da redenção você precisa voltar no livro do Gênesis e eu queria que você voltasse lá comigo no capítulo de número 5 no versículo de número 28 e 29 para você perceber que desde que o pecado entrou no mundo preste atenção nisso Deus fez uma promessa que nasceria o descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente essa promessa está no capítulo 3 versículo de número 15 e desde então mas nós vamos ler o capítulo 5 só estou narrando para a gente acompanhar e chegar finalmente nesse texto desde então o povo de Deus o povo da aliança carregou no seu alforje essa promessa essa esperança o tempo foi se passando e o povo aguardando o cumprimento dessa promessa e no nascimento de Noé tem uma informação interessante que fala daquilo que nós vamos perceber em Simeão agora concretizado no capítulo então de número 5 versículo 28 diz assim falando sobre o pai de Noé Lameque viveu 182 anos e gerou um filho pôs-lhe o nome de Noé dizendo olha só essa expressão que interessante este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor Deus amaldiçoou o que? quando os pais então veja só toda vez que nascia um varão o povo da aliança colocava os olhos será este? será este aquele que vai nos consolar? será este a consolação da nossa alma nessa terra que o Senhor amaldiçoou? Lameque olha sua família olha eles olham será este este nos consolará mas não era Noé muito embora Noé fosse e tenha sido um agente importante na história da redenção no reino de Deus no reino messiânico não era ele não era ele mas agora meus irmãos depois de muitos milênios está a mãe do Senhor Jesus e José caminhando em direção ao tempo aquele dia já era um dia conhecido pelo Senhor o Senhor conhecia aquele dia o Senhor sabia de cada detalhe daquele dia o Senhor tinha Simeão em seus planos o Senhor iria contemplar e fazer com que Simeão experimentasse aquilo que Lameque não pôde experimentar efetivamente e este homem que faz parte ainda da antiga dispensação e o conceito para esse conceito da antiga dispensação da aliança que é chamado de homem justo homem piedoso e este homem a semelhança dos seus ancestrais ele carregava o que? no seu alforje a esperança a esperança de poder contemplar a consolação de Israel os dias não eram bons os dias eram maus eram dias turbulentos o povo de Deus estava como ovelhas desgarradas mas no meio do povo de Deus haviam pessoas que havia abrigado este elemento precioso da promessa do aguardar a promessa em que Deus efetivamente no tempo e na história iria consolar o seu povo mas Simeão conquanto tivesse sido privilegiado pelo Espírito Santo de Deus porque sendo um crente da antiga dispensação diz a Bíblia que o Espírito Santo estava com ele e além disso o Espírito Santo tinha trazido uma informação preciosa que diz que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor e chega esse dia memorável ah que dia glorioso que dia glorioso é interessante como que o texto vai versar sobre este encontro o texto vai dizer que Simeão movido movido pelo Espírito Santo de Deus trazendo aquela mesma ideia de que quando Jesus depois de ser batizado foi impelido pelo Espírito empurrado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser dentado essa ideia o texto vai dizer que este homem que o Espírito estava com ele que o Espírito revelara a ele esta importante informação este homem que aguardava a consolação de Israel diz o texto que agora ele movido levado pelo Espírito de Deus foi ao templo talvez naquele dia Simeão não cogitasse a possibilidade de ir ao templo talvez ele não tivesse motivação para ir ao templo mas ele é movido ele é levado o seu coração é inclinado e ele é empurrado para o templo e para a sua surpresa para o seu deleite para que ele pudesse contemplar e presenciar que Deus é o Deus imutável que Deus é o Deus fiel que o que Deus fala Deus cumpre ele então experimenta algo extraordinário diz a palavra de Deus que quando os pais do menino trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava Simeão o tomou nos braços que cena eu imagino que os anjos ficaram boquiabertos de ver aquilo lá dos céus contemplando aquela cena daquele homem que jamais abriu mão de aguardar aquilo que Deus tinha falado daquele homem que por muitos anos certamente esteve ali certamente ouviu dos seus pais certamente viram seus pais serem tombados pela morte agora tem o privilégio de abraçar de envolver em seus braços o salvador Jesus Cristo aquele que Noé não pôde contemplar agora Simeão tem em seus braços e a consolação de Israel está ali a consolação de Israel não é um conceito a consolação de Israel é uma pessoa é uma pessoa extraordinária é o filho de Deus que se fez carne e habitou entre os homens louvado seja o Senhor nosso Deus está lá Simeão com o Senhor Jesus e a primeira coisa que nós precisamos aprender acerca do encontro de Simeão é que o encontro é promovido pelo Espírito de Deus ninguém por si mesmo ninguém por mais sábio que seja ninguém por mais privilegiado que seja no termos de ter informação em relação aos outros tem condição de encontrar o Senhor Jesus sem que o Espírito Santo haja sem que o Espírito Santo atue conduz a pessoa para que ela depare-se com o Senhor Jesus não é uma ação humana não é um empreendimento humano não é uma investida da instituição é o Espírito de Deus que atua na história que faz com que esses encontros aconteçam foi assim com Simeão foi assim com você foi assim comigo tem sido assim e será assim até a volta do Senhor Jesus é o Espírito Santo que nos achega é Ele que nos arrasta é Ele que nos inclina é Ele que faz com que percebamos a necessidade de estarmos na presença do Senhor Jesus às vezes nós nos equivocamos tantas vezes pensando que nós é que promovemos isso eu diria eu diria que nós somos instrumentos e disso penso que você concorda comigo mas quem usa esses instrumentos para fazer com que outros deparem-se com o Senhor Jesus para que outros encontrem o Senhor Jesus e sejam encontrados pelo Senhor Jesus é o Espírito Santo do Senhor nosso Deus o Espírito Santo irmãos foi quem nos trouxe aqui nesse dia eu disse de manhã que essa ocasião é uma ocasião que nós abraçamos nossos familiares que nós celebramos que nós comemos que nós bebemos que nós cheiramos uns aos outros que nós nos beijamos mas essa é uma ocasião em que o Espírito Santo de Deus nos move para adorar e encontrar e sermos encontrados pelo Senhor Jesus que dia memorável foi esse dia para Simeão por conta da ação do Espírito Santo de Deus e quais são os efeitos meus irmãos deste encontro o que ele provoca em primeiro lugar você vai perceber a partir do versículo 22 Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus o efeito do encontro com o Senhor Jesus é fazer com que os lábios sejam utilizados para louvar para enaltecer o Senhor Deus que é o Deus da salvação uma pessoa que encontra o Senhor Jesus que tem o Senhor Jesus e conforme o cântico que nós cantamos aqui eu sou dele e ele é meu os lábios que eram utilizados para muitas outras coisas agora os lábios são utilizados para destilar destilar os louvores ao Deus eterno e por meio desse louvor de Simeão dessa atitude que deságua numa adoração no templo em que os pais contemplam em que os pais ficam boquiabertos e os adoradores ali certamente ficaram da mesma forma faz com que as pessoas tenham a oportunidade de testemunhar um grande feito redentivo diz o texto que Simeão tomou nos braços e louvou a Deus e o que nós vemos nisso como efeito que além de fazer com que os nossos lábios sejam instrumentos para enaltecer o nome de Deus os atributos de Deus para que sejam destacados para que a história da redenção seja cantada e contada aos outros este encontro como efeito ele é gerador de uma confiança inabalável vejam comigo o texto deste louvor de Simeão o que ele gera enquanto confiança inabalável diz aí o texto agora Senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra depois que Simeão meus irmãos e minhas irmãs encontrou aquele que é o senhor da morte que é o senhor da história ele que já tinha esperança ele que já tinha confiança a sua confiança se torna robusta pujante porque conforme o texto bíblico a morte é o terror de todos os homens a morte causa pavor a morte causa medo a morte deixa as pessoas angustiadas e este homem agora quando tem o senhor em seus braços envolto em seus braços ele olha para o senhor Jesus e ele não tem medo da morte e fala Senhor estou preparado o encontro de Simeão distinto de tudo aquilo que nós vemos na sociedade religiosa brasileira e por que não dizer no mundo que pleiteia um encontro com o senhor Jesus que vem propiciar ganhos regalias nessa terra com Simeão nós temos uma revelação que é diferente não há apego não há um desejo de que este encontro deságue num apego ao materialismo não eu estou preparado segundo a tua palavra o senhor que tinha dito que eu não passaria pela morte sem que antes os meus olhos vissem a tua salvação agora os meus olhos já contemplaram é como se metaforicamente falando Simeão olha para a morte e diz que não tem medo de deparar-se com ela porque quem encontra o senhor Jesus não tem mais medo porque sabe que a morte morrer com Cristo é lucro se bem que um pastor amigo meu baiano ele disse o seguinte esse é o lucro que muito crente não está querendo nós precisamos irmãos amar viver e viver com intensidade viver com alegria mas precisamos entender também esse aspecto efêmero da nossa existência e perceber que o nascimento de Cristo vem para mudar essa realidade vem para mostrar que a nossa história está muito além daquilo que é temporal daquilo que é efêmero daquilo que tem ponto final o que este homem está mostrando é isso agora senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra porque os meus olhos já viram a tua salvação consolado e além de consolado confiança robustecida confiança fortalecida que faz com que esse homem perceba que o menino para quem ele está olhando e a quem ele está abraçando é senhor da morte e é o doador da vida isso faz toda a diferença isso traz alento para o nosso coração isso faz com que a gente usufrua de tudo quanto Deus nos dá nessa vida sem contudo perder a perspectiva da vida eterna da glória celeste podes despedir o teu servo porque os meus olhos já viram a tua salvação por outro lado meus irmãos este encontro de Simeão faz com que ele perceba enquanto efeito que este este evento é o cumprimento da promessa divina ele fala segundo a tua palavra e isso remete o que Deus havia prometido ao que Deus tinha falado anteriormente e ainda ele traz o elemento que essa salvação que essa manifestação que tem a ver com o consolo com a esperança aguardada por Israel é a salvação preparada para todos os povos sabe o que isso tem a dizer para nós dentro dessa verbalização de louvor de adoração de Simeão que tendo conhecimento dessa verdade que essa salvação é preparada por Deus na eternidade manifestada na história no tempo e no espaço a igreja precisa ter a consciência de que ela agora é a agência do reino para que essa salvação manifestada em Cristo Jesus por meio da sua encarnação precisa ser anunciada para que todos os povos tenham conhecimento para que todas as pessoas sejam notificadas para que todas as pessoas ouçam a boa notícia do céu aqui na terra foi preparada foi manifestada concretizada e agora Deus deseja é projeto de Deus que todas as pessoas que todos os homens todos os povos saibam disso meus irmãos enquanto igreja nós enquanto igreja aqui no Guará 2 nós precisamos nos achegarmos a este lugar a este espaço que foi reservado ao culto que é devido a Deus mas todas as vezes que nós saímos daqui precisamos sair com a consciência de que nós somos agentes instrumentos do reino de Deus para tornar essa salvação conhecida nós precisamos nos achegarmos aqui e adorarmos ao Senhor Deus com alegria com todo o nosso ser e cantarmos essas verdades que nós aqui anunciamos e nelas cremos mas quando nós sairmos nós precisamos termos sempre essa consciência de que nós temos uma tarefa qual seja de que a salvação que foi preparada para todos os povos precisa ser anunciada proclamada para que todas as pessoas saibam que Deus manifestou grande salvação em Jesus Cristo seu filho bendito o nosso propósito nesse tempo em que temos conversado com os presbíteros da nossa igreja nós temos falado disso que nós já falamos e disso que nós pleiteamos disso que nós desejamos fazer com que todas as pessoas que Deus colocar em nosso caminho que nós sejamos esses instrumentos de Deus para que elas saibam que existe o Deus verdadeiro que existe o Deus que ama que existe o Deus que preparou uma salvação eterna e que somente ele pode salvar e propiciar perdão eterno na pessoa do seu filho Jesus Cristo mas eu avanço com vocês dizendo ainda que como efeito dessa verdade deste encontro de Simeão com o Senhor Jesus nós temos como efeito ainda uma verdade que faz com que seja ampliado a noção de salvação porque até então os judeus que estavam ali no seu mundo no seu contexto eles não saíram deviam ter cumprido a missão de anunciar mas eles não fizeram isso e agora por meio dessa verdade proclamada verbalizada por meio de Simeão você vai perceber que ela ganha uma amplitude universal diz aí o texto a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel é para todos deve ser anunciado a todos Simeão portanto amplia essa compreensão da redenção de Deus que não é somente para o seu povo era para o seu povo também mas agora inclui os gentios aqueles que os judeus desprezavam aqueles que os judeus tratavam como sendo a escória da humanidade Simeão agora proclama luz para a revelação para os gentios você precisa entender isso dentro dessa da seguinte configuração dentro desse contexto os gentios distantes de Deus distantes de Deus claro que esporadicamente a gente vê até mesmo no antigo testamento a graça de Deus que é livre alcançando algumas pessoas trazendo essas pessoas para o meio do povo de Deus mas os gentios estavam debaixo da égide de satanás debaixo de densas trevas tanto é que Lucas gosta muito de usar esse conceito trazendo do antigo testamento mostrando esse detalhe da luz que chega para alumiar que chega para dissipar as trevas veja por exemplo no capítulo 1 versículo de número 79 quando ele diz assim para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz o que Lucas vai contemplar dentro do contexto da revelação nesse contexto do nascimento de Jesus ele vai mostrar o seguinte que as pessoas que estavam fora estavam nas trevas estavam à beira da morte e agora com a manifestação do Senhor Jesus ele que é luz para a revelação aos gentios portanto Simeão amplia mostrando que a salvação ganha esse caráter universal não universalista não para todas as pessoas indistintamente mas dentro dessa amplitude que avança e alcança e alcança pessoas de todos os povos de todas as tribos de todas as nações povos e línguas ele percebe portanto que a salvação não é algo para ser confinado não é algo restrito ao seu povo que a salvação por meio do nascimento de Jesus amplia novos horizontes é luz para a revelação dos gentios meus irmãos precisamos entender essa compreensão dentro disso que está sendo dito disso que ficou registrado para nos alertar acerca do nosso papel quantas pessoas ainda próximas de nós que ainda estão em densas trevas quantas pessoas ainda não tiveram oportunidade de ouvir essa mensagem gloriosa de que nasceu o filho de Deus de que Deus enviou que Deus se lembrou de nós e enviou eterna redenção conforme a linguagem dos salmos conquanto Deus tenha enviado essa eterna redenção é papel nosso é missão nossa fazer com que os nossos vizinhos com que os nossos familiares que ainda não conhecem por meio da verbalização da mensagem mas também do testemunho elas tenham ciência do grande amor de Deus nós não podemos protelar nós não podemos mais adiar a nossa missão de contar às pessoas essa verdade gloriosa neste mundo quando tantas tantas pessoas estão enganadas que são iludidas nós temos a verdade do evangelho para que elas saibam para que elas tenham um encontro com o senhor jesus por meio da proclamação do evangelho da sua glória os pais de simeão ou os pais de jesus ali por meio daquilo que simeão está falando eles estão admirados com aquilo que se dizia e simeão ainda amplia a compreensão disso falando que esse menino dentre outras coisas o papel dele é fazer com que muitos diz aí o texto destinado tanto para ruína como para levantamento não somos nós que convertemos ninguém volta a dizer isso quando nós anunciamos o evangelho acerca do senhor da glória da manifestação do evangelho que se encarnou na história dos homens essa mensagem por si só por conta do senhor jesus e por conta do seu objetivo de ter vindo ao mundo por si só já diz que ela tanto traz ruína como abate homens os arredios os que não se curvam como também levanta muitos outros muitos são erguidos muitos que não tinham esperança agora tenha o coração encharcado pela esperança da promessa de deus muitos que sofriam sob o pavor da existência que é efêmera e curta passam a vislumbrar a glória celeste da vida eterna com deus mas para que isso aconteça a igreja precisa empenhar-se a igreja precisa cumprir a missão que lhe foi dada ali simeão partilha e diz todas essas verdades diante dos pais do menino mas agora é tarefa da igreja contar essa verdade Deus não tem outro método Deus não tem outra instituição Deus não tem outro instrumento o instrumento é você o instrumento sou eu o instrumento somos nós nós é que fomos levantados em nossa geração para anunciar essas verdades e eu quero terminar destacando algumas verdades finais acerca dessas verdades que nós ouvimos a primeira dela a primeira delas é que simeão teve uma experiência única extraordinária singular de terem seus braços de ver ali aquilo que ele aguardava a consolação de israel o senhor jesus mas hoje diferente simeão somos nós que somos abraçados pelos braços da graça do senhor jesus ele que nos envolve ele que nos alenta ele que nos traz refrigério ele que nos revigora dos nossos abatimentos ele que está o tempo todo alimentando a esperança que foi gerada no nosso coração pela ação do espírito dele mas outra coisa que nós precisamos aprender que precisamos abrigar em nosso coração que hoje o espírito santo continua agindo na história promovendo esses encontros talvez você tenha vindo aqui hoje e ainda não tenha tido encontro com o senhor e o espírito te trouxe hoje para encontrar o senhor jesus e ser encontrado por ele para que você perceba a doçura do perdão o quão maravilhoso é pertencer ao senhor o quão maravilhoso é entrar numa relação de comunhão nós que estávamos separados dele o espírito continua agindo meus irmãos e nós precisamos crer que enquanto tenhamos uma tarefa é ele que está movendo os corações das pessoas é ele que está inclinando as pessoas para que se curvem e se dobrem diante do senhor jesus nós não podemos nos esquecer dessa verdade ele continua operando ele continua tirando o coração de pedra das pessoas dando um coração de carne um coração que agora tem condição de obedecer de amar o senhor de adorar o senhor deus é o espírito santo que faz esta obra no coração dos homens segundo terceiro melhor dizendo hoje hoje a igreja sabe sabe por meio da revelação escrita do evangelho que jesus é a luz para todos os povos que jesus é a boa notícia dos céus para os homens aqui na terra e a igreja portanto precisa contar precisa proclamar este evangelho do senhor jesus precisa fazer com que as pessoas sem esperança angustiadas abatidas que não conseguem vislumbrar uma mudança sejam transformadas por esta mensagem e só essa mensagem meus irmãos pode transformar só essa mensagem pode mudar a existência de um homem e de uma mulher e por fim hoje a voz do espírito de deus não diz da mesma forma que foi dita a simeão desse modo extraordinário mas ela continua ecoando por meio das escrituras dizendo que aquele que encontra jesus ainda que tenha que enfrentar a morte por fim será ressuscitado hoje a voz do espírito santo continua ecoando dizendo que bem aventurados são aqueles que creem embora não contemple fisicamente o senhor da glória neste presente momento mas quando por meio dos olhos da fé creem no senhor jesus que a solução da salvação e do perdão da reconciliação está no senhor jesus é um bem aventurado é uma pessoa feliz e talvez seja esta a sua oportunidade nessa noite do espírito santo iluminar os teus olhos os olhos da tua alma os olhos do teu coração e colocar diante de ti esta verdade bendita que foi contemplada naquele contexto por simeão e que agora por meio da fé você pode usufruir dos mesmos benefícios da mesma natureza com a mesma proporção com a mesma extensão dos efeitos que ele experimentou eu quero nessa noite orar com você orar com você que vai para o encontro com a sua família de confraternização pensando nas mudanças daquilo que o encontro com o senhor jesus promove na nossa alma fazendo com que você pense e repense de como deverá ser a sua dinâmica quando as pessoas estão enganadas acerca do natal envolvidas por um espírito que não diz nada que não tem nada a ver com esta mensagem que nós cantamos que nós proclamamos que nós cremos de todo nosso coração eu quero orar com você nesse instante eu convido você para que você fique de pé por gentileza e talvez você que veio aqui nessa noite ainda não tenha tido não tinha tido o encontro com o senhor essa é a noite da salvação é a noite para você voltar para casa com o coração repleto de alegria e de esperança e de paz ó bendito deus nós te adoramos pela manifestação do senhor jesus na história nós te bendizemos porque o senhor deus não poupou seu filho antes o entregou por amor de nós ele que se encarnou que se humilhou que se esvaziou e que foi até a cruz e na cruz experimentou aquilo que nós haveríamos de experimentar experimentou a tua ira experimentou o cálice da ira do senhor nosso deus porque sendo o senhor nosso deus justíssimo não podes ó deus fazer de conta ver os pecados dos homens e não punir mas a prova é o senhor nosso deus punir os nossos pecados na pessoa de jesus a prova é o senhor nosso deus moê-lo na cruz para que nós que estávamos desgarrados fôssemos conduzidos ao teu aprisco fôssemos pastoreados fôssemos consolados experimentássemos aquilo que até então não tínhamos experimentado que é a comunhão com o senhor nosso deus que é o perdão eterno perdão com o qual nós fomos contemplados e agraciados ah deus e se nessa noite se nessa noite bendito deus espírito da palavra do senhor nosso deus que aqui está que levou simeão ao templo para encontrar o senhor jesus para que os olhos dele pudessem ver a salvação do senhor se porventura nessa noite entrou em nosso meio pessoas que ainda não tinham encontrado o senhor jesus que nesta noite seja uma noite de salvação seja um divisor de água senhor nosso deus para que essa pessoa retorne para o seu lar para o convívio com os seus com coração repleto de alegria e de gozo por ter encontrado a grande salvação que é o senhor jesus ah senhor nosso deus dispense sobre nós nessa noite o teu favor permita que os teus filhos ao retornarem as tuas filhas também para os seus lares para o momento de confraternização com seus familiares que o senhor tome parte desta festa senhor que o senhor esteja presente que o senhor esteja visitando porque o senhor deus é o deus que participa também das nossas celebrações e nós queremos que o senhor nós queremos desejamos o senhor não pode ficar de fora o senhor é convidado a estar conosco para que o nosso encontro seja singular marcado pela presença manifesta do senhor no seio dessas famílias se familiares que ainda não foram alcançados ah deus que por meio do convívio por meio do testemunho ainda que em silêncio sejam impactados sejam impactados senhor e conheçam ao senhor jesus e se curvem diante do senhor jesus e deem a ele glória e cantem diante dele louvores eternos para o louvor do teu santo nome é a nossa oração em o nome de jesus amém a igreja ainda de pé eu quero convidar o meu irmão pastor reverendo zé camargo para o Obrigado.